Música A Prefeitura conquistou duas novas viaturas para a Polícia Militar em Itapevi. O equipamento é fruto de conversas entre a Administração Municipal e o Governo do Estado. A entrega aconteceu nessa segunda, no estágio municipal. Além disso, a Polícia Militar e a Guarda Civil iniciaram uma série de operações integradas em Itapevi. Tudo isso é aumentar o patrulhamento na nossa cidade e melhorar a segurança de toda a população.